Olá pessoal do Já Passei Educação, hoje nós vamos falar, analisar rapidamente aqui um edital da cidade de Santa Isabel e claro você vai ter curso no Já Passei para os cargos de professor, professor de educação básica JR e professor de educação básica JR já vou explicar o porquê destas siglas e quais são as diferenças delas, então é um concurso da Banca Inepan, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio dos Municípios é o concurso público de número 1, tem muitas vagas aqui, nós vamos comentar especificamente dos professores mas tem agente de desenvolvimento educacional, tem orientador educacional, tem muitos cargos de biólogos, enfim, agente de serviços é um concurso gigante e tem aqui os cursos que nós, o professor de educação básica JR e professor JR educação básica, a diferença é basicamente a jornada e tem orientador pedagógico, orientador educacional, enfim, bastante opções aí bom, a banca é o Inepan, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio dos Municípios isso não é uma banca tão conhecida assim, né, eu vi poucos concursos desta banca, tá, mas é ela que vai fazer, ok aí vem os cargos, né, a tabela aqui, vários e vários cargos, né, desde cargos do ensino fundamental, ensino médio muitos agentes de desenvolvimento educacional, olha aqui, ó, cinco vagas, 1961, né, inscrição 62 reais ensino médio completo, como eu falei, nós vamos focar nos professores tô mostrando pra vocês, pra vocês terem ciência aí, né, de vários cargos, de repente você conhece alguém tem, 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 prefeitura abriu aí, abriu muitas vagas em várias áreas, né, então tem aí o orientador social, enfim, aí tem a advogada, aqui os cargos de ensino superior, arquivista, analista jurídico, analista historiador, né, olha aqui, ó, 3.900, ensino completo de história, tem arquiteto, assistente educacional, auditor, biólogo, contador, enfim, vai, muitos cargos vão lá para os professores, tem orientador educacional, né, uma vaga, salário de R$ 6.071,16, tem que ter pedagogia e habilitação específica em orientação educacional e experiência, né, no mínimo de um ano de efetivo exercício, é, tranquilo, né, orientador pedagógico, também um ano de efetivo exercício, licenciatura plena em pedagogia, habilitação aí em administração escolar, efetivo, né, os diplomas atuais em pedagogia já incluem tudo isso aí, né, então 6.071 esse cargo e aí vem os nossos que teremos o curso aqui, ó, professor de educação básica, né, uma vaga, R$ 4.836,00, ensino superior completo de pedagogia, R$ 72,00, veja que o J aí significa essa jornada aqui de 40 horas, tá, o J aí é uma jornada de 30 e o salário R$ 3.627,39, também ensino completo em pedagogia. Muita gente fala, professor é poucas vagas, poucas vagas. Gente, essas áreas aqui de educação básica chamam muito, chamam muito. Eu sempre uso o exemplo, eu fiz um concurso uma vez, tinha duas vagas, chamou muita gente. Para você ter uma ideia, nesse concurso eu fiquei em 17º e fui chamado, né, assim, quase logo, acho que de primeira, né, então assim, tem muitas vagas, gente, sempre tem aposentadorias e, enfim, concurso sempre tem uma qualidade, né, de dois anos, tem também vagas para psicólogo educacional, psicopedagogo, mas aqui no J já passei nós vamos ter os cursos de professor, tá, então as inscrições é sempre pelo site, você deve conhecer o edital, tá, que ela é de praxe e aí do dia 1º de julho às 10 horas, né, até o dia 9 de agosto às 16 horas e no site do inepam.org.br. Aí tem as provas do primeiro período, que é o advogado, agente e tal. Professor está no dia 1 deles, né, 1 deles não, os dois estão, deixa eu ver aqui onde está o professor, eita, perdiu o professor aqui. É tanto cargo, gente, que a gente às vezes se perde aqui de tanta gente que vai fazer esse concurso. Ah, e o professor está no quinto período? Nossa, olha só, no quinto período, que é no dia 22, tá, às 9 horas, o professor de educação básica JR. E é essa previsão. Aí tem o 9º, 7º período, 8º, que você tem o professor professor de educação básico, o JE, que vai ser no dia 29. Então dá pra fazer os dois, e são dois dias separados, né, um no dia 22 e outro no dia 29. E o conteúdo é basicamente o mesmo, tá? Então, como são muitos cargos, eles dividiram, né, orientador educacional, ó, tá no dia 29 também, só que tá à tarde, né, então vocês viram aí que tem bastante, uma chance aí, dupla, né, pra você obter seu cargo. E é o mesmo conteúdo. Então, se você comprou o curso, o que muda é a jornada, tá? Não é 30 horas, né, esse aqui é 30 horas, o outro 40 horas, ok? Certo? Então, pode ser algum candidato, por exemplo, usar mais uma prova, né, mas tem vários dias aí, pode realizar diferente. Aqui as condições pra convocação, aquelas velhas condições, né, ter idade mínima, 18, isso é quando você passar, tá quente com serviços militares, tá quente com as obrigações militares, no caso do sexo masculino, direitos políticos, nível de escolaridade, isso é quando você já passou, tá? Então, não ter antecedentes criminais, né, contra a administração pública, não ter sido condenado por trânsito julgado por furto, patrocínio, apresentar declaração de bens, certo? E o pagamento do boleto deve ser feito em qualquer agência bancária até o dia 9. Então, muita atenção, não é assim, pagamento de transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento, então, você usa o boleto, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição e pago até a data do vencimento. Então, essa parte sempre tranquila aí, né, você vai entrar no site, vai fazer sua inscrição e vai pagar, importante. Então, acessar o site, certo? Localizar o link do concurso, ler na íntegra o inscrição digital, lembrando que a gente aqui tá falando aspectos gerais do edital, pra você, apresentando pra você, e olha o horário, né? Cuidado que o último dia não deixe, porque tem um horário de 16 horas, certo? Se você precisa de condições especiais também, você vai solicitar a banca através de SEDEX, né? Então, você vai enviar aí, ah, preciso de uma prova ampliada, preciso de uma prova em braile, enfim, aí é via SEDEX, aí os candidatos também com deficiência devem observar aí o capítulo 3, tá? Bom, isenção de taxa de inscrição normalmente é muito curtinho, mas olha aqui, você pode acessar o site a partir das 10 horas do dia 11 até as 16 horas do dia 12, e aí você pode solicitar a sua isenção de inscrição preenchendo a ficha, né, vai emitir o boleto e tal, e vai ter que entregar no setor de protocolo até o dia 12, envelope lacrado, concurso público, né, fundamentado, um boleto e tal, então tem que entregar, isso é uma dificuldade, né, se você não é de Santa Isabel, já não vale a pena, né? Então, aí você vai entregar a documentação para isenção, ok? É sempre complicado, né, porque ele precisa identificar lá o número de CIS, do Cade Único, carteira de trabalho, provar que é membro de baixa renda, mas se você tem que entregar lá, né, aí já não vale tanto a pena para quem não é da região, né, quem não é da região de Santa Isabel, já não tem sentido, né, fazer essa taxa, mas se você quiser, pode ir lá, certo? Aí o resultado da análise da documentação vai sair no dia 17 do 7, só para você ter ideia aí dessa isenção. O candidato com deficiência segue as regras aí da legislação, lembrando, né, o candidato com visão monocular e a súmula do STJ já definiu como deficiência, então toda a regra lá do estatuto da pessoa com deficiência para que você faça a sua inscrição nessa condição, certo? Aí você vai preencher todos os anexos, lembrando que os audios têm que ser atualizados, né, pelo menos nos últimos 12 meses, descrevendo o audio de deficiência. E tem que enviar via SEDEX, ok? Então essa parte é via SEDEX, e aí todas as questões, se é prova em bralha, ampliada, você vai solicitar também. As provas, ela é objetiva, né, e alguns cargos têm prova prática, o que nós não vamos observar aqui, porque o nosso tem apenas a prova de títulos, né? Vamos trabalhar aqui com as provas de títulos, que é de professor JR e professor JR. Então você vai enviar essas, todas essas documentações, tem aqui os sites, que você tem que entrar, você está acompanhando aí para ver, ok? Então é isso aqui, da parte geral, a gente está, né, nos gerais, e aí você, aquelas regras, você tem que conferir no site, se a inscrição foi tudo certinha, na hora da prova não pode levar nada, é eletrônico, né, calculadora, relógio, né, qualquer equipamento eletrônico, sempre desligado, enfim, as regras dos concursos. Se você pode ser desclassificado, se você for surpreendido com alguma coisa que não é permitido e lançar meios ilícitos para a realização da prova, enfim, todas as situações aí. Tem que agir com, se você agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe, de lá, desrespeitar, perturbar, você pode também ser iminável, né, é claro que ninguém vai falar isso, fazer isso, mas a gente sempre recomenda. Prova objetiva, né, aí nós vimos as datas, o professor vai pegar aqui dia 22 e 29, às 9 horas, aí tem várias datas lá, os professores caíram no período da manhã. São cinco alternativas, certo, todos os cards aí você tem, opa, fugiu aqui, uma prova com 30 questões, né, então, português, deixa eu subir um pouquinho aqui, português, 10 questões, matemática, 5 questões, e conhecimentos específicos, 15, três horas de prova, tem que chegar 30 minutos antes, então, tranquilo. Ó, português, matemática específico, e os professores vão ter aqui todos os suportes para fazer bem essa prova. Tinta azul ou preta, lápis preto e borracha, os documentos de identificação com foto, tá, então, muito importante você levar seu RG ou sua carteira de habilitação, não são aceitos documentos eletrônicos, protocolos, cópias, então, se está no edital que não aceita, não adianta você brigar, porque não tem jeito, tá, gente, não tem jeito, então, não pode pôr, né, chapéu, gol, opa, cruz de sol, as regras de sempre aí do edital. Todo mundo tem que chegar antes, né, se tiver candidata que está amamentando, ela pode solicitar, levar uma pessoa maior para acompanhar, né, a criança, enfim, tem que ser no mínimo cinco dias essa solicitação da candidata lactante, ok? E, claro, não há ninguém do INEPAM para cuidar da criança, né, tem que levar lá e ela, no momento da amamentação, ela vai ser acompanhada por um fiscal, ok? Certo? Não tem prorrogação de tempo para as mamães, né, não tem, infelizmente. Então, tudo isso aqui são instruções gerais da prova. É, a sala sempre tem lá, né, decorreu uma hora, você pode sair, levando somente o caderno de prova, né, são três horas, você pode sair após uma hora. Os três últimos devem aguardar o fechamento dos envelopes, né, o gabarito vai sair no site, certo? Aí depois você vai poder entrar com recurso, caso seja necessário, né, provas práticas nós não vamos falar aqui, que não é o nosso caso, porque, né, o professor não tem prova prática e uma boa parte do edital aqui é sobre provas práticas, porque tem vários casos, como eu falei, o edital tem 278 páginas. Aí chega a nossa parte aqui, que eu já pulando, que é dos títulos. Aí sim, título é com o professor. Então, professor, procurador, né, ele tem prova de títulos. E aí os candidatos inscritos para os cargos, né, de professor, psicopedagogo, orientador, eles podem entregar. E a entrega será efetuada da abertura dos portões até o encerramento das provas. Então, você tem que levar os títulos preenchidos conforme o item 4.86, no dia da prova. E aí quais são os títulos que são válidos? O estricto senso do doutorado, que vale cinco pontos, né, aí você tem que ter um diploma de doutorado, reconhecido pelo MEC. O estricto senso mestrado também, né, título de mestrado, estricto senso, valendo três pontos. E o certificado de pós-graduação de lá do senso, aquela pós-360 horas, valendo dois pontinhos aí também, tá? Reconhecido pelo MEC. Então, a pontuação máxima é dez pontos. E só pode apresentar um título de cada. Então, você, ah, eu tenho duas pós, posso apresentar? Não, só um, certo? Valendo dois pontos, mas já é importante. Muita gente tem pós de 360 horas, e aí vai ser analisado, e vai somar esses pontinhos, se você tiver. Ok? Tem que preencher o formulário, o anexo 5, né, levar lá, é, olha aqui, assinado o formulário, deve ser preenchido a cópia, apresentado a cópia autenticada ou assinado eletronicamente, sob pena de não ter o documento recebido pela banca. Não serão aceitos os documentos originais e as cópias simples. Por causa da relação de títulos, somente terá recibo se o candidato levar uma segunda via, tá? Então, se o candidato levar duas cópias, vai ter ali a sua segunda via, ok? A análise de títulos é feita pela banca. As provas valem de 0 a 100, e aí, no caso do professor, soma também os títulos, né? Então, no caso dos professores, tem a pontuação de título, que somente será considerada para aqueles aprovados na prova objetiva. Então, a pontuação final vai ser a soma das provas, mais ali os títulos. Critérios de desempate, né, sempre maioridade aqui, o estatuto do idoso, depois maior pontuação nas questões específicas, depois títulos, depois língua portuguesa, matemática. E se você participou de júri, também informe a banca, porque isso conta no desempate. Recursos, qualquer, publicou edital, você pode entrar com recurso, né? Agora, sempre tem o prazo para você entrar, lista de inscritos, gabarito. Então, você tem três dias úteis para entrar com os recursos, sempre quando houver a divulgação de algum fato da prova, um gabarito, uma inscrição, enfim, tudo isso três dias, ok? E aí, claro, sempre informe que os recursos têm que ser feitos de forma muito respeitosa, de forma individual. quando é questão, é questão por questão, não existe recurso coletivo. Então, todas essas instruções estão aqui. Mas isso também, você tem que estar atento. Nomeação aqui é quando você já passou, já está lá na lista, e aí a contratação. Aí todos os documentos estão aqui relacionados. É importante você olhar isso, sim. Por quê? Porque, às vezes, tem algum documento que você não tem, né? É importante para você se acertar. Então, todos os documentos aqui, e aí você consegue. E as disposições finais aqui da banca, dando os contatos, endereços, e todas as informações necessárias aí, tá? A banca está bem descrito no edital, ok? E quando que começa a chamar, professor? Quando o concurso é homologado, certo? Depois de todas essas fases. Aí aqui vem as descrições dos casos. Também não tem nenhuma novidade, né? Porque professor, todo mundo sabe o que o professor faz. E está bem descrito aqui. São muitos casos. Então, boa parte do edital é de descrição de casos. Essa parte você precisa ler? Não, você vai precisar ler onde está escrito o do professor, ok? Então, do professor você vai ler os demais. Se você não vai fazer, não precisa fazer a leitura de tudo isso aqui, né? Porque, imagina, você vai ler as partes das quais você precisa saber. E aqui é a sua descrição do cargo. Então, olha aqui, vamos pegar aqui a descrição do cargo, né? Que é longa, né? Também, a professor cumprir plano de trabalho, segundo projeto pedagógico, elaborar programas e planos de aula. Então, ministrar as horas, os dias estabelecidos, orientar alunos, atender alunos, realizar avaliação do processo. Então, são informações aí de conhecimento de todos, do trabalho dos professores. A parte importante que tem no edital também, que você tem que estar atento, é a parte aonde vem os conteúdos. E aí é que o curso que eu já passei vai te facilitar. Por quê? Porque você vai ter lá todos os vídeos para te apoiar, né? E aqui começam as partes bibliográficas dos conhecimentos gerais, do ensino médio e técnico. E aí você tem aqui do ensino superior, por exemplo, língua portuguesa e matemática. Olha aqui, tudo isso, né? Fonema, cilha, rotografia, classe de palavra, substantivo, adverbio, pronome, pontuação, crase, período simples e composto, interpretação de texto, matemática radicais, operação, juros, juros simples, porcentagem, números reais, fatoração, expressão algébrica, MDC, MMC. Então, sistema de medida, noções de probabilidade, análise combinatória, todos esses conteúdos você vai ter aqui no Japassei. Só para você ter uma ideia, né? Aqui são 15 questões de língua portuguesa e matemática conforme edital. Aí tem os conhecimentos específicos para todos os profissionais de educação. E olha só, fundamentos da educação, história da educação, projeto político-pedagógico, pedagogia de progredo, didática, evasão e repetência, gestão educacional, plano de aula, teorias de aprendizagem, desenvolvimento de alunos, função social da escola, todos esses aí estão incluídos. Aí vem as sugestões bibliográficas. Celso Antunes, livro conhecidíssimo, As Inteligências Múltiplas, um livro muito clássico. Aí vem aqui Escola de Educadores, da Rebeca Poçobon. Vem aqui, ó, que eles colocaram tudo junto aqui, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia. Bibliografia, tem aqui do Paulo Freire também, do Ministério da Educação. Então, uma bibliografia que tem Cortella, a Escola de Conhecimento, também o clássico aí. Tem Viagem à Escola do Século XXI, assim trabalham as escolas mais inovadoras do mundo. Porque eles fizeram uma misturada aqui, né? Ficou muito ruim a diagramação aqui do Projeto Político-Pedagógico, que é do Instituto Paulo Freire. O outro também é do Instituto Paulo Freire, né? Não, é o Paulo Freire que... Isso, exatamente. Então, todo o Mário Sérgio Cortella, o Ives Lataila aqui, o Pia Vigo e o Goss Valon, que é um clássico também. Tem vários textos aqui, eles podiam ter colocado em linha, né? Que é mais organizado. Aí tem Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação, Ensino da História Afro-Brasileira. Outros temas aí, ó. O livro do Doug Lemov, Aula Nota 10, 49 técnicas para ser um professor campeão de audiência. É um livro bem interessante também. Então, veja quantos conteúdos aqui tem. Conteúdo de neurociência. Olha aqui, ó. Educando com a ajuda das neurociências. Projeto Atenção Brasil, um retrato atual da criança e do adolescente. Então, você tem aí uma bibliografia até extensa, né? Extensa. Olha só. Emílio Durkheim, né? Ó. Durkheim, que é sociólogo, né? Um dos principais sociólogos aí. Durkheim, Weber e Marx. Então, cai aí. Um texto do Emílio Durkheim. Primeira vez que eu vejo Durkheim. Durkheim, né? Valon também, ó. Que é Valon aqui. Autor também importante. Importância do Lato de B. Três artigos que se complementam. Tem Vigodski também. Estou dando uma geral aqui, né? Transgressão e mudança na educação, os projetos de trabalho. Uma bibliografia bem extensa. Por isso que o curso é interessante. Ao ler e escrever, o real possível e necessário. O Libânio também. As teorias pedagógicas modernas. José Carlos Libânio. Educação e transdisciplinaridade. Bastante Libânio nesse edital também. Democratização da escola pública. Jogos para uma aprendizagem significativa. Com música, teatro. Então, um edital gigante aqui, né? Gigante. Mas... Eu uso aqui. Cipriano Luquezzi. Né? Olha só, hein? Edgar Morin. As Sete Saberes. Eu estou falando Maria Tereza Montohan. Montohan, né? É, Montohan. Inclusão escolar. O que e por quê? Como fazer? Então, também um texto aí que cai bastante. Jean Piaget. Enfim, olha. Bem extensa aqui. Os textos. Só para a gente comentar alguns, né? Analisar aqui. Tem texto do Pestalose também. Do Jonathan Pestalose, né? Que deu ali, né? Nas casas, nas instituições da Pestalose. Enfim. Então, tem Vigodski. Pensamento e linguagem. A construção do pensamento. Tem uma vagem. Diálogo entre si na aprendizagem. Também é um clássico da Thelma Vaz. Enfim. E aí, John Dewey. Né? John Dewey. Também aí, da Escola Nova em Prática Educativa, do Antônio Zabala. E Carl Rogers também. Eles buscaram todos os autores aí. E fora as legislações, né? Então, Constituição. Estatuto da Criança e do Adolescente. LBB. A Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação. A Lei da Pessoa com Deficiência, que é a 13.146. As resoluções do ensino, da educação, relação étnico, história e cultura afro-brasileira. Também, diretrizes nacionais gerais para a educação básica. As diretrizes nacionais para os direitos humanos, que é a 1 de 30 de maio de 2012. E que o decreto que regulamenta a fiscalização, cobrança do salário e educação. E também sobre a educação especial, o 7.611. Então, veja que é um edital longo. Por isso que o curso te ajuda muito a organizar toda essa programação aí, para que você possa estudar com tranquilidade, né? Então, é ao cheio de... Mas é uma oportunidade para você. Tem gente que fala assim, Ah, professor, mas é pouca vaga, não sei o quê. Não vai nessa história, porque nessa história você já está perdendo, né? Porque se você fala, eu não vou, você acaba perdendo a oportunidade. E quem vai, às vezes, chama muita gente, aí depois você se arrepende. Ah, eu devia ter feito. Aí não adianta mais, né? Aí não adianta mais, porque já aconteceu. Então, oportunidade a gente não perde. A gente abraça, tá? Olha aqui, mais biografia, né? As inteligências, BNCC também. Além daquelas que já foram citadas. Aqui os textos, né? Aqui está melhor organizado. A pedagogia da autonomia, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares nacionais, né? Primeiro, segundo, cinco. A formação do símbolo na criança. Maria Tereza Eglé-Mantoã, que eles acertaram, né? Inclusão Escolar, que eles estavam amontoando, né? Pedagogia da autonomia. E aqui, atenção para os cargos específicos, né? E aí o mesmo conteúdo da Educação Básica Júnior. Então, aqui, importante. Você tem um edital grande, mas é uma oportunidade de você tentar uma vaga de efetivo. E oportunidade, a gente não desperdiça, tá? A gente abraça e agarra. E se eu fosse dar ouvido a todas essas histórias que falam de pouca vaga, gente, olha quantos concursos eu teria perdido, né? Eu tenho um histórico aí de, pelo menos, umas 30 ou mais aprovações. Eu perdi a conta. Mais de 20, poucas convocações. E alguns eu fiz, assim, quando eu comecei a prestar concurso. Fiquei muito longe e acabou chamando, depois de quatro anos, né? Recentemente, eu fui chamado num concurso. Eu fiz há muito tempo. Na época, eu não tinha ficado tão bem classificado assim. E o concurso tinha sido prorrogado e tal. E no finalzinho, me chamaram. Recentemente, eu tenho passado em colocações mais nas primeiras posições. Então, tenho sido chamado logo. Mas, se eu fosse dar ouvido a história de que, ah, é pouca vaga, ah, não sei o quê. Gente, quantos concursos eu teria perdido? Quantas oportunidades? Então, não perca as oportunidades. E a gente vai colocar aí os links pra você fazer o curso do Já Passei, tá bom? Grande abraço e até uma próxima.